Bom dia Búz, hoje está na TV Búz, canal Brin, com amigo José Carlos Alcântara, uma amiga de Tritano, conheci José quando eu cheguei no Brasil, se me lembra José, você, não sei se você estava na Globo, na Globo Verde, você não estava no Banco Safra, não? Não, fui depois para o mercado financeiro, quando a gente se conheceu eu estava na Globo Verde, estava na Globo, e depois você foi para São Paulo, Fui para São Paulo, fui ser diretor de um private bank lá em São Paulo, e depois fui para Nova Iorque, para São Paulo. Me lembro disso, você estava no private bank, e me lembro de sua filha, me lembro também de seu conhecimento da França, você é poliglote, nossa relação nesses 30 anos, você fala francês. Eu exercitei o meu francês aqui, e quando eu te encontrado eu sempre falava francês. Exatamente, e eu vou dizer que eu te falo bem, eu falo muito bem no francês, está falando muito bem francês, e tem vergonha, mas está falando muito bem francês. Agora você está aposentado, e um grande morador de Búz, apaixonado de Búz, e é mais um que ama Búz, ama de verdade, porque... É, eu gosto muito daqui. Agora, José, lá, o motivo que eu te chamei para ver participar dessa lista, que você hoje está trabalhando para pesquisa. Eu represento o Instituto Informa, o Instituto Informa está há 30 anos fazendo pesquisas políticas no Brasil, sobretudo aqui no Rio, onde ele estava sediado, e de alguns anos para atacar, ele ficou lá em São Paulo, a sede do Instituto Informa, ele continua fazendo as pesquisas políticas, e faz também pesquisas de mercado. Faz uma pesquisa que a gente reputa de muita importância para o mercado, que é a pesquisa de reputação. Você faz uma pesquisa de reputação quando você quer avaliar o potencial de um produto, de um serviço, de um candidato político, ou seja, você está levantando junto à população ou aos seus consumidores sobre a sua reputação. Resumindo, para abrir um comércio e ter chance de sucesso, primeiro, tem que pesquisar se o segmento que você escolhe, o posicionamento, tudo isso, leva a sucesso. E não ir à cega na rua abrir qualquer negócio. Muitas empresas são... Um acordo comercial feito com a empresa, antes de você implantar uma unidade, você faz a pesquisa. O McDonald's, por exemplo, não vai dar um credenciamento de uma franquia se você não trouxer a pesquisa feita, mostrando que naquele ponto selecionado, quantas pessoas passam, qual é o poder aquisitivo, e por que essa instalação tem que ser feita ali. Isso vale para um supermercado, para um shopping center, para qualquer empresa na área comercial. Eu diria que a gente não pode deixar de analisar o candidato político também por esse lado. Por que você quer ser candidato? Como é a sua reputação nesse bairro? Como é a sua reputação junto ao público jovem, ao público de meia-idade, ao público de determinada escolaridade, ou de estado social, de educação, de formação. Então, esse estudo é que faz com que os profissionais de política sejam bem-sucedidos. Eu disse recentemente a um amigo meu que esses próximos 60 dias é o que a gente poderia dizer que saem os amadores do cenário e entram os profissionais. os que ganham sempre, os que sabem fazer essa distinção entre usar a informação para fazer um trabalho bem-sucedido de campanha e os que improvisam, que fazem às vezes tudo errado, às vezes gastam até mais do que o outro, mas não são bem-sucedidos. Me lembro de Palomero Pisciano, na época, que estava em açúcar com pesquisa. e me lembro que o Informa e o Instituto, que ele gostava muito, o seu profissionais. Ele sempre ofendia uma pesquisa do Informa para contrapor uma pesquisa de um outro Instituto que, embora tivesse registro do TRE, porque o Informa não registra as pesquisas, mas é um instrumento de trabalho, ou seja, é uma informação confiável e ela é feita de uma forma tão precisa que não é melhor nem pior do que os grandes institutos. Eu não estou dizendo que é uma coisa excepcional. O Datafolha, a Quest, fazem um trabalho com as mesmas propriedades. São pesquisas bem feitas. Me lembro bem do Informa. É um instituto confiável. Isso. Que era muito pouco. Nesse cenário hoje, multimídia, onde a moda é sair com qualquer pesquisa. Acho que pesquisa séria é fundamental. Sem dúvida. Sem dúvida. E agora, falando de negócio, eu estou mais na área de negócio que na área política. Mas tem duas bonecas nessa cidade. Na verdade, tem muita independência. eu ando na rua fazendo e falando que eu acho certo. Está certo. Que eu me passe com a minha consciência cada vez que tomo uma decisão. E nesse cenário hoje, eu achei que tem muita confusão. Uma coisa que me chama a atenção é o despreparo dos candidatos. Por exemplo, você conhece a França. Você tem escola como a Ciência Público, como a Politênica, e a Escola Nacional de Administração. Estão formando os quadros da política francesa e da Europa. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção nos políticos franceses, nos empresários, para ser mais específico. Quando eu pegava o currículo de um diretor e até de um presidente de uma grande multinacional francesa, eu me espantava que a graduação dele era em Sciences Po, como dizem os franceses, em Ciências Políticas. Aí eu fui entender que a instituição que forma um aluno em Sciences Po, que esse aluno sai graduado dali para ser um diretor de uma empresa estatal, para ser um prefeito, para ser um presidente da República, como também pode ser um empresário bem sucedido, um diretor comercial de uma empresa, um presidente de uma empresa. Essa distinção a gente não tem aqui no Brasil, porque a confusão muito grande que se faz é em cima da formação técnica de base. Então, a formação técnica de base é sempre a pessoa que fala melhor, que se expressa melhor. Então, são os advogados que vão para a tribuna. Então, a confusão já começa por aí entre o legislador e o chefe do executivo. Quem são os políticos bem sucedidos no legislativo? São pessoas que, necessariamente, podem ser também bons executivos? É difícil você dizer isso, né? E sabe uma coisa que percebo desse novo mundo que está emergente? Que mesmo na França a gente está perdendo a qualidade das políticas. Eu vi a Assembleia Nacional na França já a nível por baixo. É isso. Acho que tem uma tendência mundial hoje de abrir demais as portas a quem não tem formação pretestando uma democracia mas, na realidade, é uma democracia que vira uma ditadura da ignorância. Isso. Acho que hoje só ouvir falar Maduro essa semana é espante de qualquer um. É impressionante. Impressionante. Não sei se você viu essa história, mas o discurso de Maduro é difícil de escolher. Antes de voltar a falar das pesquisas, a avaliação, quando ela é feita na reputação, você vai ver esses gaps. Como é que uma pessoa que não tem determinada formação pode estar alcançando um determinado poder e vai conseguir fazer, realizar o seu programa de governo se ele nunca aprendeu a fazer? Uma coisa é você fazer as pessoas acreditarem em você. Colocar uma mensagem que aí já entra na área de comunicação que chega até lá. Outra coisa depois de eleito é saber se você tem experiência para poder realizar aquilo. Você está falando da arte da comunicação e artista. Quando você fala de ciência de execução, não é mais arte. Não é mais arte, você tem que ter uma formação técnica. Eu vinha falando com você há pouco eu fiz há um mês atrás a cirurgia de catarata por uma informação muito bem dada de pessoas aqui em Búzios que tinham feito nessa instituição lá em Cabo Frio. Aí eu vim fazendo essa analogia aqui com o Nani. Você acha que eu ia deixar uma pessoa que nunca tinha feito uma cirurgia de oftalmologia abrir o meu olho fazer uma incisão tirar o meu cristalino colocar uma lente sem que ele tivesse tido uma experiência uma formação o seu próprio olho é o que as pessoas fazendo uma analogia aqui um pouco exagerada dramática fazem na hora de escolher o voto. Você conhece essa pessoa em quem você está votando a formação a experiência dela você deixaria ela guiar a cidade e o destino da sua própria vida sem ela ter tido uma formação anterior ou demonstrado que tenha alguma experiência nessa área? E eu te pergunto você fez a cirurgia em Cabo Frio? Porque eu encontrei um americano que mora aqui em Búzios há muitos anos e eu perguntei a ele se ele ia fazer em Nova Iorque ele falou não aqui em Cabo Frio tem um cirurgião que é perfeito que faz muito bem isso quando eu chego lá ele tinha um doutorado em Johns Hopkins University nos Estados Unidos aí eu falei mas você é doutor em oftalmologia um consultório muito bem montado uma equipe médica boa dele anestesista então dá aquela confiança de que você está chegando num lugar fala assim eu selecionei o profissional ideal para fazer esse trabalho ou seja eu poderia ter ido a São Paulo poderia ter ido pesquisar perguntar um ou outro mas quando eu cheguei lá aí constatei a formação dele eu relaxei eu fiquei confiante e o trabalho foi muito bem feito hoje eu estou vendo aqui muito bem um mês depois de cirurgia meus olhos estão como se fosse 20 anos e qual é a idade do cirurgião? o cirurgião deve ter no máximo 50 anos 50 anos também tem isso sabe no sistema judaico 55 50 anos e a idade onde você abre sua consciência abre para o espiritual sua mente para poder crescer em todo sentido isso justamente quando eu chego num lugar que tem uma pessoa que tem pedigree que tem 50 anos eu relaxo porque já teve uma experiência de vida não só uma formação técnica mas ele já passou por várias experiências e ele já amadureceu já consolidou mas a experiência de vida dele ele está baseada em cima de um conhecimento e de uma comparação com outra pessoa do mesmo nível aí você começa a poder enxergar vou dizer que não consegue ver com os olhos ver com a mente entendi o grande desafio para mim a sabedoria como você enxerga com a mente claro como o instinto que você pertence ao universo que você é uma física de Deus claro é que dentro de você se você tem a fé você tem o olho do universo em cima da situação das coisas que você não percebe 45 50 55 essa é a idade maravilhosa o amém se abre para quem quer abrir a mente porque muita gente tem medo de abrir a mente e fecha sua mente e vão morrer em pé 30 anos depois não vão crescer mais eu por exemplo eu pense você levantando esse assunto do médico lá pensei muito esse negócio de chegar a 50 anos e dizia e agora qual é o objetivo da vida qual é o senso da vida certo entende esse é o grande olha você me abriu um espaço aqui para eu falar sobre algo que já estava na minha quando você me convidou para vir aqui já estava na minha mente busos no início logo depois da emancipação acho que todos nós tivemos uma lembrança muito boa disso haviam cabeças pensantes em busos busos fez um instrumento de gestão magnífico naquela época chamado plano diretor que poucas cidades no Brasil tinham conseguido fazer com aquele nível de competência um trabalho tão bem feito como foi aquele plano diretor minha cidade tinha muita discussão teve consulta antes disso teve um plano estratégico quando eu soube disso e li os documentos todos um amigo nosso o Jorge Clark me levou lá em casa eu li esses instrumentos mas isso é uma coisa magnífica busos tem isso ou seja em várias situações aqui o que a gente teve foram oportunidades fantásticas que foram desperdiçadas por falta de consciência de uso daqueles instrumentos esse próprio plano diretor ele está há quase 10 anos precisando de uma revisão que não é feita entra ano e sai ano e não se faz a revisão do plano diretor você fala todo ano do volume de carro que entra na cidade de gente em circulação eu uma vez fui a fundação Getúlio Vargas buscar um orçamento para isso junto com o Thomas para fazer um estudo de capacidade de carga que é uma coisa tão elementar quando você fala estudo de capacidade de carga parece uma coisa assim transcendental é uma coisa tão elementar quando você entra no elevador tem uma plaquinha desse tamanho tamanho de um maço de cigarro escrito assim capacidade de carga 7 pessoas não pode entrar 8 pessoas na cabine senão o elevador não anda não sobe não desce ou ele pode até ficar em perigo de desabar então não pode ter 8 nem 9 nem 10 só pode entrar 7 pessoas na cabine aqui teria que ter uma avaliação de circulação de volume e até para o comércio você normatizar o comércio em cima dessa capacidade de carga e do poder aquisitivo das pessoas que chegam e que saem eu tinha sugerido na prova o conselho da cidade para discutir a grande direção diretiva entre o prefeito e o prefeito a cidade precisa de uma linha de diretriz porque não é investimento 4 anos não existe 20 anos claro eu chamo a atenção do seguinte na sequência dessa revisão do plano diretor fazer também que é o pilar da economia da cidade um plano diretor de turismo fazer normatizando a atividade econômica que é a base da sustentabilidade da cidade os empregos os investimentos tudo depende disso cadê o plano diretor de turismo não tem cadê a escola de formação de mão de obra de hotelaria e turismo não tem uma cidade que tem mais de mil pousadas não tem um único curso de hotelaria e turismo para formar uma pessoa que trabalhe na recepção uma pessoa que trabalhe em serviços gerais ou até como as grandes escolas lá na Europa tem uma famosíssima lá na Lerhock na Suíça que são as grandes escolas de gestão aí vamos voltar a falar vamos cair de novo aqui na política que já é uma formação muito mais profunda porque você vai ser formado em gestão hoteleira você pode trabalhar em Búzio ou em qualquer hotel do mundo em Paris em Nova York eu li hoje por acaso a história do Ritz que era um sujeito muito humilde morava nos Alpes ele tinha tido uma vida assim muito fracassada até os 40 anos de idade isso é uma história fantástica e ele decidiu observando os hotéis ele trabalhava num hotel aí ele começou a procurar emprego em vários hotéis na Europa e foi tirando a experiência disso tudo aí ele foi trabalhar num grande hotel e impôs um padrão de qualidade que era o cliente sempre tem razão que essa frase é dele ele em 1901 fundou em Paris o primeiro hotel Ritz e daí não parou de crescer a cadeia ele inventou um conceito de atendimento uma pessoa humilde que trabalhava exatamente na recepção de um hotel se tornou empresário um empresário bem sucedido ou seja você aplicar conceitos de formação para melhorar um padrão de trabalho para a cidade eu veria isso você poderia tirar uma lição aqui em Búzios de ter uns cursos de formação parlamentar por exemplo eu já pensei nisso já até instiguei muitas vezes alguns políticos para pegar esse pessoal jovem de 20, 25 anos para aprender a ser vereador a redigir um PL que é um projeto de lei a debater ele discutir isso no plenário ou seja uma formação parlamentar para você pelo menos já que tem interesse na política tem uma ligeira formação disso e depois a experiência de vida a sabedoria como o Nani disse você conseguir juntar as duas coisas a teoria com a prática da vida tem um rabino que falava eu peguei essa frase essa semana você tem que usar a tua experiência a tua sabedoria para inventar uma coisa que não exista e focalizar nele aí você terá sucesso ou seja é também um princípio budista você que gosta disso descubra qual é o seu métier e dedique-se a ele com todo o seu coração exatamente nada vai dar errado é uma tradição bem resuável o budismo diz isso descubra qual é a sua a sua vocação entregue-se a ela de coração você vai ser muito bem sucedido quando eu vejo eu fico emocionado vocês todos já viram isso na televisão aqueles garotinhos de 5, 6 anos pobres de pé no chão correndo atrás de uma bola e eles gravam aquilo alguém vai lá e tem a o insight de filmar aquilo e 10 anos depois aquele garotinho pobre se torna o Neymar né se torna o mestre você fala assim olha de onde é que ele veio ele era isso mas ele descobriu que a vocação dele era essa e ele se entregou a isso com todo o empenho com todo o coração com toda a garra a vida inteira quando ele hoje se torna isso que você está vendo ele já era isso na essência esse diamante era bruto ele só foi lapidado tem dúvida agora o contrário que é muito ruim quando você tem um diamante de transformar quando não tem a vocação e não descobriu e está forçando uma barra e quer com truculência tomar o poder político e exercer isso de uma forma bruta e impor a sua vontade diante das pessoas sem que você tivesse sido selecionado para isso eu vou dizer na nossa conversa enfatizar a importância da pesquisa obrigado porque mesmo dentro dos meus negócios tudo que eu fiz na minha vida trabalhei muito com pesquisa então antes de fazer qualquer negócio eu estudo muitas tendências que está acontecendo que vai acontecer por isso que sobrevivi até agora você sabe que eu levei um tempo para entender isso também em Búzios já naquela época que a gente se conheceu me falavam aqui de um secretaria de planejamento e eu ficava atônito eu falei mas Búzios tem uma secretaria de planejamento que cidade sofisticada porque eu estava na minha cabeça a referência que eu tinha era o IPEA lá em Brasília era a secretaria de planejamento da presidência da república era o João Paulo do Reis Veloso aí depois muitos anos um amigo me alertou e falou assim não você está confundindo as coisas o planejamento aqui é o cara que planeja o urbanismo que é onde vai passar a rua onde vão botar a casa ou a loja ou a casa eu falei ah mas que loucura que confusão eu achava que o planejamento era aquele planejamento econômico que é a base de você fazer qualquer qualquer governo vai botar um economista lá para fazer o planejamento econômico do país aí eu chamo atenção aqui no caso de Búzios porque que você quando tem essa secretaria de turismo não pensa em transformar ela em cima de fundamentos em uma secretaria de desenvolvimento econômico e turismo que aí você vai desenvolver a cidade vai dar fundamentos para ela ter sustentabilidade e vai fortalecer a atividade mestra dela que é o turismo eu sempre defendi qualquer governo que eu me aproximei ou que eu participei o desenvolvimento numa agência de desenvolvimento econômico com participação público-privada que seja aqui em Cabo Frio Federal do Cabo em qualquer lugar para poder trabalhar com dinheiro público dinheiro privado dinheiro federal dinheiro estadual e eu acho que essa é a primeira coisa de um planejamento saber qual é a direção de investimento que você quer a cidade e como você vai adaptar o projeto econômico a um projeto de organização você teria uma agência de desenvolvimento econômico que ia te dar as diretrizes não é isso? e os as várias entidades porque lá a gente passa começa a fazer desenho de casa amontoado diretamente e você faz um desenho da casa e você não sabe como você vai viver qual é a renda das pessoas como você vai pagar alguém como você é isso que é o problema os vários agentes que interferem no dia a dia da cidade seja na área de urbanismo seja na área comercial seja na área de segurança vão fazer o uso dessas informações elas vão estar balizando o crescimento da cidade do jeito que ela está hoje eu estou vendo e de uma maneira que eu estou assim muito receoso eu acho que Búzio está numa encruzilhada profunda todo o volume de gente que chegou aqui antes e depois dramaticamente da pandemia criou aqui um aglomerado de gente as pessoas perderam a noção disso a cidade não cresceu ela aglutinou uma formação grande de gente de todos os níveis sociais e isso virou um caldeirão de confusões de demandas por serviços seja na área de educação de saúde de segurança que nós vamos ter muitos problemas daqui pra frente o que ocorreu na cidade nos últimos 20 anos da emancipação até 4, 5 anos atrás foi uma coisa muito simples perto do que vai ocorrer nos próximos 20 anos veja o crescimento que a gente eu até publiquei isso no facebook que a gente teve de eleitores a gente tinha 15, 20 mil eleitores há 10 anos atrás hoje nós temos 30 mil eleitores dobrou o número de eleitores em menos de 10 anos e sabe um crescimento exponencial porque se você faz um raio x dos loteamentos aprovados e a reserva de mercado de lotes deve ter uns 30 mil lotes por baixo na minha memória está por baixo 150 mil pessoas que vão morar em Búzio no próximo e como sempre que a gente sabe que as coisas formais em Búzio nunca são a verdade você tem uma parte que está aí nos números que estão nas estatísticas e tem outra que a gente não está enxergando mas está lá então quando você fala que a cidade tem 40 mil talvez ela tenha 80 mil habitantes e a gente não está enxergando isso em Cabo Frio que está explodindo porque tem aquilo que vai do outro lado da rua 22 que é Cabo Frio e está olha os sintomas graves que a gente tem disso eu fiquei com todo mundo aqui meus amigos sabem internado no hospital dois anos atrás por um tratamento de um abscesso e o volume de gente de outras cidades que vem aqui em busca de tratamento eu falei assim se um hospital foi pensado planejado e construído para atender uma cidade de 15 20 mil pessoas como é que ele hoje está quando a cidade já tem oficialmente 40 mil habitantes mais as pessoas que vêm de outras cidades essa demanda desse serviço de saúde que muita gente fica aí não porque eu só consigo uma consulta três meses depois seis meses depois que eu consigo um exame é o volume o volume está deteriorando a qualidade de serviço na saúde na educação na renda na segurança que você sabe o que aconteceu no último fim de semana as coisas estão perdendo o controle as pessoas não querem enxergar isso eu penso que a responsabilidade é coletiva não é de A B ou C ela é coletiva eu acho que as pessoas não mediram a situação na sua realidade não sei por que tem esse cenário que ninguém quer enxergar uma realidade que leva a gente no precipício e uma ansiedade Nani você é comerciante você sabe disso cada vez maior do mal comerciante não é comerciante como você que já está aqui há 20, 30 anos sabe o que é um investimento sabe o que é gerir o seu negócio as pessoas que chegam aqui como aventureiros querendo saquear os turistas as pessoas que estão na rua vendendo uma poção de batata frita por 50 reais na praia isso é uma loucura vocês estão perdendo a noção do que é a importância da normatização de um comércio numa cidade que vive disso com certeza absoluta por lá a gente está num momento crucial onde vai ter eleição acho que a população tem que ter um voto consciente sempre diz que o voto é fundamental porque tem que votar com consciência não votar por interesse eu personalmente eu vou votar por consciência vou apoiar o prefeito por consciência e estou esperando que todo mundo vai fazer a mesma coisa que ir votar em consciência olha eu parei de escrever porque eu escrevi tantos artigos você se lembra logo que eu cheguei aqui eu escrevi vários artigos por primeira hora escrevi o Marcelo até me pediu alguns artigos lá para eu ver um olhado me manifestei sempre através do facebook gosto de escrever é um hábito que eu tenho gosto de ler a boa leitura fazer uma leitura com profundidade de todas as áreas eu sou assim um generalista incorrigível gosto de me dedicar a tudo um pouco a música a política a economia a arte mas eu parei por conta de perceber que não está tendo mais eco o pensamento de refletir sobre a cidade você não tem mais gente pensando a cidade não tem mais gente mais lendo nem discutindo há uns dois três anos atrás não mais que isso eu botava um texto como os modéstia à parte que eu considerava interessante ali no facebook e tinha assim quarenta cinquenta comentários muitas curtidas hoje você bota qualquer coisa ela pode ser o que for qual for o TO tem mais troca de mensagem eu falo que esse celular é um bestezer virou um besterol o que era uma coisa que a gente tentou levantar um nível de discussão está baixando o nível de análise está caindo o nível dia a dia tanto nos grupos de whatsapp quanto no facebook quanto no instagram tudo isso virou um besterol e você já não tem mais mesmo porque a disseminação de fake news foi tamanha que hoje você se não tiver uma astúcia e uma boa informação uma boa maneira de se informar você não consegue distinguir o que é fake e o que é real eu tenho a convicção que a inteligência artificial é o nosso maior problema para enfrentar no próximo vinte anos porque as pessoas vão perder a noção de trabalho vão perder a sabedoria e tudo o nosso passado ancestral para atender o mestre de arte qualquer que seja marceneiro pedreiro construtor de catedra a gente tem um passado glorioso na construção hoje tudo com inteligência artificial vamos perder toda uma arte ancestral vamos aqui para encerrar a nossa conversa que está tão boa porque ela não pode se esticar muito torcer para que Búzios consiga recuperar essa até uma ingenuidade que ela tinha mas era bonita de acreditar nas coisas simples na arquitetura na 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 receptividade do do turismo que tinha aqui que era muito amistosa a gente chegava em Búzios quando a gente saía é uma coisa que eu me lembro com saudade as pessoas botavam cadeiras na calçada e acenavam exatamente me lembro disso perfeitamente eu falo assim mas vocês perderam o que era mais precioso o que era a comunicação humana exatamente não é isso? vou fazer dois pedidos o primeiro gostaria que você de repente organize um programa sobre pesquisa tudo isso para desenvolver justamente uma participação do ora muito obrigado eu agradeço muito o convite e farei questão de criar um programa com esse nome só política vai ser um podcast de política e colocar aqui só um assunto técnico sobre gestão sobre análise sobre pesquisa um reporto de último momento eu gosto de brincar eu gosto de falar que eu penso farei com o maior prazer terei o maior prazer de estar contribuindo para ajudar a pensar um pouco a cidade pedi pedir ao prefeito Alexandre Martins que é meu prefeito de aproveitar dos cinquenta e poucos anos dele de entrar na reflexão cabalista para entrar numa nova dimensão espiritual para enxergar sem os olhos e enxergar o futuro dessa cidade olha nessa sequência que você está falando desse número cabalístico a cidade daqui a pouco vai completar cinquenta anos ela já tem trinta e passa rápido ela vai amadurecer ela hoje está confusa mas ela tem que estar exatamente então essa prefeita tem essa idade a minha sugestão para ele e meu dizer a minha formação a minha educação tudo o que eu penso da vida é o momento na idade dele de renovar me lembro da Águia a Águia eu não que tirava as plumas todas exatamente com o bico para renovar para a Águia para o nosso povo a Águia é uma árvore fantástica quando chega a quarenta anos quarenta e cinco ela vai no pico mais alto da montanha e lá ela tem um processo de revitalização porque o bico dele já está velho já está velho não abre mais não tem mais como pegar as presas arranca as plumas todinhas para renascer com nova plumagem com o bico forte e para viver mais quarenta anos com força é isso que a cidade precisa fazer tem que ser uma águia subir em cima da montanha e arrancar o bico velho essas plumas velhas arrancar as pernas e de repente arrancar as pernas da população não tem vem com uma como dizer uma nova sabedoria uma nova vitalidade e é isso que eu posso dizer no final dos nossos comércios e Carlos muito obrigado obrigado foi ótimo obrigado pelo convite obrigado a todos eu posso dizer